Quando você chegar Perto de você, perto de você Quero estar perto Você é a saudade que me dói O rádio que me enrói O queijinho do amor A coisa mais deliciosa A fruta mais gostosa O melhor sabor Por isso venha bem depressa Porque tenho pressa Pra poder dar certo Perto de você, perto de você Perto de você Quero estar perto, meu bem Perto de você, perto de você Perto de você Quero estar perto Pó, 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 pó Quando você chegar Vai me encontrar Daquele jeito Com o mesmo coração Dentro do peito Carregado de amor Para lutar Quando você chegar Eu estarei De braços abertos Perto de você Perto de você Perto de você Quero estar perto, meu bem Perto de você Perto de você Perto de você Quero estar perto Você é a saudade Que me dói O ratinho Que me enrói O queijinho do amor A coisa mais deliciosa A fruta mais gostosa O melhor sabor Por isso venha bem depressa Porque tenho pressa Pra poder dar certo Perto de você Perto de você Perto de você Quero estar perto, meu bem Perto de você Perto de você Quero estar perto Você é a saudade Que me dói O ratinho Que me enrói O queijinho do amor A coisa mais deliciosa A fruta mais gostosa O melhor sabor Por isso venha bem depressa, porque tenho pressa pra poder dar certo Perto de você, perto de você, perto de você quero estar perto, meu bem Perto de você, muito perto de você, perto de você quero estar perto Obrigado